Fala galerinha do Youtube, beleza? Aqui é o Mito, trazendo um videozinho insano pra vocês, rapaziada E hoje eu vou ensinar pra você, rapaziada, você que tá sem trabalhar, quer fazer uma graninha no Kakela Online Então já deixa o likezão, se inscreve no canal, hoje eu vou mostrar o segredo do Kakela, rapaziada Pra você fazer uma graninha, rapaziada, e é nóis, naqueles piquizão, empenho no carnaval Só bora, tropinha Nessa cave, rapaziada, você vai conseguir farmar muita grana, muita grana, rapaziada Mas dá pra você fazer mais de um salário mínimo, só jogando Kakela Online, tropinha, beleza? Então já deixa o likezão, se inscreve no canal, e tamo junto, é nóis, doidão! E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.